Rapaziada, falando do Galo agora, como é que vocês estão vendo o Galo nesse campeonato brasileiro de 2009? Tá fazendo bonito pra danar? Cara, eu acredito muito no Galo, assim, a gente tá muito bem, né? Como a gente estava conversando, também a gente conversa muito antes de começar a entrevista, né? A gente tem muitos jogos aí importantíssimos, né? Que a gente não pode dar bobeira agora com jogos que são importantes também, mas menos importantes do que pegar um Palmeiras, pegar um São Paulo, né? Então a gente não pode dar bobeira porque a gente vai passar por finais mesmo, né? É, finais. Antônio, você pensa dessa forma também? Eu penso, o time acertou, né? As contratações que vieram somaram, né? Tinha tempo que o Atlético não tinha um time tão forte igual tá agora, né? Mas o que a torcida fala na rua, e é o que é fato, é verdade, independente de onde o Atlético chegar nesse campeonato, a autoestima do Atlético, a dignidade de disputar um campeonato brasileiro como sempre foi, ela foi resgatada, né? É, cara, a gente tava assim, pô, tem muito tempo que o Galo não ganha, né, cara? Então acho que... O Galo sempre chegava, né, Bordé? O Galo sempre tava na cabeça, tanto é que o Galo tava no ranking da CBF lá em cima, foi o clube que mais disputou sem final. Eu acho, cara, que a gente conseguiu resgatar essa história do Atlético, sim, cara. Acho que tá todo mundo muito esperançoso agora. E é o que o Antônio tava falando, né, cara? Conseguiu encontrar os jogadores que chegaram pra ajudar, cara. Acho que o time tá bem conciso ali, acho que... Sim, viu, cara, acho que é esse ano, viu? Eu queria só lembrar, cara, que a Adriana Branco mandou pra gente uma camisa, que foi, acho que foi a primeira vez que a gente ganhou, que é essa aqui, ó. Dá um look aí, ó, com o inscrito de Tia Anastácia ali atrás, ó. Tem um inscrito de Anastácia pra gente, isso aqui é muito bacana, né? Falando de Tia Anastácia, então vamos escutar mais uma música, uma das minhas favoritas, que é Conto de Fraudas. Vamos, vamos tocar essa música de um baiano que se chama Tom Zé. Acho que todo mundo deve conhecer o Tom Zé. E a gente teve a graça de regravá-la e ela foi um sucesso aí no Brasil todo. Vamos aí. Tinha Anastácia 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 Maravilha, então falando do tio, então vamos falar do oitavo disco, vai ser lançado agora dia 29 de novembro E como é que tá o trabalho, como é que já tá quase pronto, já tá quase que vocês participaram do ensaio Que foi feito, os ensaios abertos lá no Teatro Alterosa, como é que tá o desenvolvimento aí? Cara, esse disco tá muito legal, assim, acho que foi um disco muito bem resolvido, assim, do tio Anastácia Esse disco, como o Antônio havia dito aí, já é um disco que traz uma reverência, assim, a primeira música já é uma música brincalhona É um funk rock, na verdade, eu nunca vi isso, que é o funk brasileiro mesmo, aquele funk brasileiro misturado com rock, né? Então ele já traz uma reverência, e o disco chama Tia Anastácia no País das Maravilhas Mas esse disco, cara, ele tá muito legal, assim, a gente tá muito satisfeito com o resultado dele, né? O resultado sonoro dele foi muito legal, a gente fez com o Rubinho de Souza, que é um produtor muito legal Que trabalha com muita gente de peso aí, muitos artistas legais, já fez muita coisa legal Vamos fazer o seguinte, antes de terminar, vamos fazer mais uma dessa, do disco novo? Vamos Vamos fazer um do disco novo, que chama Guardanapo de Boteco Aê, doutor, aê, doutor, a parada é a seguinte Aê, doutor, aê, doutor, a parada é a seguinte Esse é o instrumento que eu uso pra fazer meu som Guardanapo de Boteco e Caneta de Garçom Aê, doutor, aê, doutor, a parada é a seguinte Esse é o instrumento que eu uso pra fazer meu som Guardanapo de Boteco e Caneta de Garçom Beleza, pô Paulo André Anastácia, famoso Poder Anastácia, obrigado, viu? Obrigado a você Obrigado, meu Obrigado, é uma massa Antônio Júlio Anastácia Obrigado pelo convite, parabéns aí pra TV Galo e pra diretoria do Atlético, vocês são de parabéns Valeu, obrigado, rapaziada Massa do Galo, é isso aí Esse bate-bola fica por aqui Entrevistando artistas, personalidades que carregam no peito o orgulho de ser alvinegro A gente se vê na próxima Fica com Deus Até lá, tchau Valeu Vencer, vencer é o meu lema O galo é o melhor, cada um com seus problemas O hino é o grito na garganta Imediatamente a massa se levanta Primeiro campeão do brasileiro Sinônimo de raça, clube Atlético Mineiro Galo, 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 na cabeça Galo, 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 na cabeça Galo, 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 galo Sangue preto e branco tá na veia O time entra em campo, a massa incendeia No gramado a raça do jogador Na arquibancada o grito do torcedor Galo forte, campeão do gelo Sinônimo de raça, clube Atlético Mineiro Galo, 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 na cabeça Galo, 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 na cabeça